Mas você já tá com 11 milhões, como é que teve 880 mil inscritos? Mano, é que ela demora a chegar, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês, gente? Como prometido, lá no vídeo, o último vídeo que eu postei foi... Acho que foi o sorvetão, amor, não lembro muito, que a gente ia gravar uma retrospectiva 2023. E aqui estamos nós. Confirmando o microfone, né? Tá ligado? Tá ligado. E aqui estamos nós para relembrar tudo o que aconteceu em 2023 aqui no canal R6 Spy, um pouco da nossa vida também, que a gente não expõe quase nada, né, Lorena Rodrigues? A gente não gosta de expor. Então a turma fica meio perdida, né? Muita gente falando que a Lorena sumiu, a Lorena tá com depressão, a Lorena pegou o camaro dela e fugiu no mundo. Eu acho que tá estourando de novo. Deixa eu ver. Será? Acho que não. Então fecha uma boquinha cortina aquela lá, filha, de lá. A hora que eu tô até grávida de novo. Grávida, com depressão. O que mais, velho? Depressão, grávida, escondendo de gravidez, divórcio. Ixi, meu Deus. Mas a turma não sabe realmente o que acontece, né? É. Dentro aqui da nossa casa, da nossa vida, no canal Receitas de Pai. Esse ano ela ficou muito ausente no canal, né? Quase o ano inteiro, né? Quase o ano inteiro, só que teve bastante coisa pra gente contar pra vocês, que a gente vai contar. Então assim, eu fiz um resumo aqui. Se a Lorena ver que eu esqueci alguma coisa aqui, é só me falar. Nossa pequenininha tá aqui, fala boa tarde, galera. Lá, ó. Boa tarde. O motivo do sumiço. Também, né? Levanta o braço. Então assim, pra fazer um resumão, o canal Receitas de Pai, a gente postou 138 vídeos em 2023. É vídeo pra caramba, hein? É receita, hein? Se você falar que vai começar o ano e vai gravar quase 140 vídeos, é muita coisa, gente. Teve um total de 130,9 milhões de visualizações, só em 2023. 7,5 milhões de horas assistidas. Meu Deus, é muita coisa. E aproximadamente 870 mil inscritos, só em 2023, né? Então logo que a gente começou o ano, lá em janeiro, você lembra que a gente criou o quadro O Pai Prova, né? Verdade. Eu chamei o meu irmão pra gravar comigo, porque a gente se dá muito bem, ele é muito engraçado. Você não tinha nem chegado nessa hora ainda, minha querida, você tava na barriga da tua mãe. E a gente iniciou o quadro O Pai Prova, tem uma playlist completa lá, provando comida, utensílio de cozinha. Depois testando, né? Testando utensílio, provando comida boa, comida ruim, tem muita coisa. Então dá uma passeada lá pra vocês verem que vocês vão dar muita risada, eu garanto pra vocês. E a gente postou um total de 15 vídeos em 2023. Mais que um por ano, é. Mais que um por mês, né? Mais que um por mês. Mais que um por mês. Então na sequência, depois da criação do quadro, teve o nascimento dessa menininha linda, levanta ela bem. Dona Alice Rodrigues, a salve. Eeeeee! Bate palminha. Bate palminha. Dá tchau pra câmera então. Não, agora você fica com vergonha? Ficou com vergonha. Baquiou. Então ela nasceu em 24 de? De fevereiro. De fevereiro de 2023. Então ela tá com 10 meses, né? Isso. Aí fazia um aninho em fevereiro do ano que vem. Então um dos motivos da Lorena se afastar um pouquinho das gravações são os filhos, né? Sim, exatamente. A gente não tinha um apoio de babá, esse tipo de coisa, pra ficar cuidando das crianças. A minha mãe, né? Então a mãe da Lorena que fazia essa parte. Mas a gente não gostava de deixar tanto, né? Porque ela já trabalhava aqui em casa, né? Ela ajudava na casa e com o Leonardo e daí dois bebês. Acaba ficando puxado, né? Então eu fiquei pra dentro, cuidando com as crianças. E ajudando ela. E aí o Diego ficou gravando com o Pedro, que todo mundo acha que é um filho. Que é um filho, mas é primo da Lorena. É meu primo. E na época eu falei pra ela, bem, não esquenta a cabeça. Fique em casa cuidando das crianças, que eu e o Pedrão aqui a gente desenrola. Sim. Desenrolamo, né? Foi. Um ano inteiro. É. Mas o pessoal sente muita falta da Lorena. Que a bichinha conversa comigo, né? Troca uma ideia, tira dúvida. E o Pedrão é mais quieto na dele. Mas o ano que vem já estamos com o projeto de você voltar, né? Com a graça de Deus. Se Deus quiser. Aí passou o nascimento da Alice, tudo belezinha. Veio a nossa querida placa de 10 milhões de seguidores, galera. É muita coisa. Ela veio com delay, porque nós completamos 11 milhões e ela chegou. Então veio a nossa placa, dia 20 do 3, em março, né? Chegou a nossa placa de 10 milhões de seguidores. Um marco, acho que histórico, né amor? Pra canal de receita, é. No meio da culinária, eu acho que a gente foi o primeiro canal a receber essa placa. A chegar aos 10 milhões de seguidores. Nossa, a gente ficou muito feliz. É sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Muita gente está gostando. Está ajudando muita gente. E esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. E é isso daí. Então vem a nossa placa. Tem um vídeo completinho pra vocês no canal também. Depois corre lá pra você conferir. Eu abrindo aquela maleta linda, maravilhosa. Uma placa linda, maravilhosa. Depois da placa vem os 2 milhões do Instagram, na sequência, né? No mês de maio fizemos 2 milhões. Então assim, os números do Receitas de Paz são muito expressivos, gente. Graças a Deus pelo trabalho que a gente faz, né? A gente tem 11 milhões de seguidores no YouTube. Isso. 2 milhões e 100 seguidores no Instagram. 4 milhões e meio na página do Facebook. Tudo bem que eu acho que não sei se hackearam nessa página. A gente está sem acesso a ela, já tem um mês, né? A gente não sabe como fazer. Tem também o TikTok, que eu acho que está com quase 1 milhão de seguidor. Então assim, são números expressivos, o Receitas de Paz. Para quem não é nada do mundo virtual? É. Até parece. Eu acho que a gente vive nesse mundo, mas a gente vive totalmente fora dele. Totalmente fora, galera. A gente não é, como é que fala, blogueirinho ou vlogueirinha. Não. Quer mostrar a rotina. Nossa, eu tenho uma dificuldade pra gravar stories no Instagram. Eu faço porque é isso que paga minhas contas. Mas se falar pra mim, Diego, fica sem, toma. Vai com Deus e eu fico bem sossegado trabalhando aqui na minha chácara. Lidando com os filhos, com a família, tudo certinho. Então é isso daí. Em maio veio os 2 milhões no Instagram, está crescendo. E logo na sequência, no mês 6, que é junho, veio a primeira notícia ruim do ano, né? Que foi o falecimento do vovéio. Pra quem acompanha o canal, conhece o vovéio, zica da balada. O que mais, Bel? Tem outro pedido, não? É o vovô velho, né? O vovô aparecia mais no Instagram, né? Isso. Vou deixar alguns vídeos dele aí pra vocês. Ele passeando aqui na chácara. Ele gostava muito de vir pra cá. Ele morava em 3 Corações, em Minas Gerais. Então são 720 quilômetros da gente. Então a gente fazia questão de buscar o vovô pra ele passar com a gente aqui. Tudo isso começou depois que a esposa dele faleceu, minha avó, Dona Dulce. Ele ficou muito triste. 6 anos atrás, né? 6 anos atrás. Então a gente começou a ter essa rotina de trazer ele pra cá. E foi um novo mundo pro vovô. Ele participou de muita coisa. Foi em muita coisa. Conheceu muita coisa. Até no jogo de vôlei do Brasil, ele veio aqui. Foi em programa de TV. Programa de TV junto comigo. Então assim, a gente tentou proporcionar pra ele muita coisa, gente. Muita alegria, ele junto com os netos, ele acompanhou as mudanças aqui da chácara, a construção da chácara, né? A reforma. Então aí veio o falecimento do vovô. Infelizmente ele faleceu com 80 e... O vovô acho que 87... Não, acho que 85. 85 anos, né? Ele tinha... 84 anos. Ele tinha um problema no pulmão, esqueci o nome da... Enfisema. Enfisema pulmonar. Então foi acabando com o vovô. Enfisema. Enfisema pulmonar. Truco ladrão. Então foi acabando com o vovô, foi debilitando, foi ficando sem ar, sem ar, até que não aguentou mais. Então um grande abraço pro meu querido vovô, vovêio. Fez parte da minha infância, né? Meu pai separou da minha mãe, eu era novinho. Então o vovô que ajudou a cuidar de mim, do Fábio, do meu irmão. Então a gente tinha um apego muito grande com o vovô. Ele passou bons momentos com a gente aqui. Nossa, quanta lembrança do vovô, né? Muita coisa. Eu tenho tanto vídeo do vovô, tanta foto, muito bacana mesmo. Olha, eu confesso, eu sinto como uma paz, como se eu tivesse pago tudo que ele fez por mim. É. Tudo que ele fez por mim. Tudo, 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 tudo. Me alimentou, cuidou da gente, deu banho, fez tudo que você possa imaginar. Eu me sinto como pagando essa dívida, não vou falar dívida, que é feio. Quer pegar ela, Leleuco? Pega ali, Gui. Dá uma bolachinha pra ela. Pega ela. Então é como se eu estivesse pagando, retribuindo tudo que ele fez por mim, né? E graças a Deus foi muito, foi uma benção. Depois do falecimento do vovô, outra notícia ruim que a gente ficou sabendo, a gente foi para de gritar, a gente foi pego de surpresa, que foi a mãe da Lorena, a Fátima. Acho que eu não vou dar conta não. Né? Foi um momento difícil, eu vou dar uma resumida aqui, então, a gente correu com a Fátima o quanto a gente pôde, mas foi muito rápido o que ela teve, muito grave, e ela veio a falecer quando bem? Em novembro, né? 28 de novembro. 28 de novembro veio o falecimento da mãe da Lorena, a Fátima, com 60 e... Ela ia completar 61, agora em dezembro. 61, super nova, super nova, estava aqui em casa todos os dias com a criançada, a criançada muito apegada à avó, né filho? Mas hoje a gente sabe que ela está num lugar maravilhoso, certo? Então é isso, que a vovó intercita por nós, onde que ela estiver, lá no céu, e por isso também veio da Lorena ficar mais afastada ainda, e até eu, porque teve uma semana que eu fiquei a semana inteirinha correndo com a Fátima, pra fazer exames. Primeiros exames, né? Os primeiros exames pra tentar descobrir, pra correr, pra correr, pra correr, foi uma correria total, né? Meio de outubro, parado praticamente. Meio de outubro. Não. Meio de novembro, foi um mês só. Um mês. Mesmo assim, ainda a gente conseguiu trabalhar, né? Mas foi bem apertado, então veio essa notícia que rebentou todo mundo. Ela morava aqui do lado da chácara, era a nossa chácara, a chácara de cima era a dela. Então o falecimento da minha sogra. Deus abençoe. A pessoa muito boa, foi a que me acolheu quando eu cheguei aqui. Eu até chamava ela de mãe, né? Porque ela que me aceitou, ela que me acolheu, ela que me ajudou, né? E ela tem um pedaço muito importante na minha vida. A minha mãe também gostava muito dela, muito, muito, muito. Nossa Senhora. Então por isso também o afastamento da Lorena, tá gente? O falecimento da mãe dela agora em novembro. Depois, veio a participação. Tem mais alguma coisa antes? Não, esse aqui foi enquanto ela tava no hospital. Enquanto ela tava no hospital, exatamente, né? Eu quase não fui participar desse reality. Conversei com o Eduardo, que trabalha com a gente, com a Lorena. É um reality show que a Helmans, a maionese, fez e me chamou pra participar. E eu fui participar, né? Isso começou agora em dezembro. E daí um fechamento de ouro, né? O canal Receitas de Pai. Olha, eu fui, gente, eu vou falar pra você. Eu fui com a intenção meio que de participar, porque só tinha fera na competição. De não ir, né? Não queria ir. É, eu fiquei com medo também, né? Falei, caramba, velho. Eu comecei a olhar os participantes. Era vice-campeão do Masterchef. A outra menina lá, cozinheira profissional também. Só gente boa. Só gente top das galáxias. Falei, meu Deus. Mas fui na simplicidade. Eu falei, não, vou levar o que eu sei fazer. Vou fazer de coração. Vou fazer comida da minha mãe. E o que aconteceu, querida? Ganhou. Ganhamos o reality show, gente do céu. O vencedor ou a vencedora do voto popular foi... Diego! Vou falar pra vocês que felicidade. Foram quatro episódios. O primeiro episódio, a gente fez uma receita com batata, né? Tinha que usar a batata como ingrediente principal. O pai passou em segundo lugar. Então, cada vez que ia passando o episódio, ia eliminando... Alguém, né? Alguém, né? Então, passei na primeira. Na segunda, eu fiquei muito surpreso, porque eu fiz o salpicão da minha mãe. Dei uma incrementada ali também. E recebi 10 de todos os jurados, gente. Eu acho que ninguém recebeu 10 na competição. E passei de novo na terceira fase. Passei e fomos campeões aí. Graças a Deus, muito feliz. Fechando o ano de 2023 com um chave de outro. Bom demais, né? Foi bom. E também, gente, fora os vídeos que a gente gravou no YouTube, vários, vários, vários trabalhos. Muita coisa. Jobs, né? Muita gente comenta no Instagram, critica a gente. Gente, ah, mas agora ele só faz merchan. Ah, não sei o que, não sei o que. Mas isso daí mostra o crescimento. O cara tá crescendo. Entendeu? Ele tá evoluindo, gente. Não tem coisa melhor. E automaticamente, quando a gente cresce, quem tá em volta da gente, cresce junto. Não é só eu, a Lorena. Tem quem edita o vídeo. Tem quem faz o comercial. Quem faz o câmera 2. Quem limpa a nossa casa. Quem limpa o nosso estúdio. Quem leva as crianças pra escola. Então, cara, é uma cadeia. Então, automaticamente, quando você vai crescendo, você vai conquistando mais coisas, você vai puxando mais gente também. Então, assim, quando você olhar, o pai tá fazendo muito merchan, dê graças a Deus. Fala, graças a Deus, ele tá crescendo. Eu sei que tem muita gente que torce pra gente. Sim. Tem gente que reclama também, né? Mas é que faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, a gente fez muito trabalho. Só que, acho que 97% no Instagram. No Instagram. Os trabalhos, eles migram mais pro Instagram. Que é o Heels, né, gente? Que é o vídeo de um minuto e meio. Então, a gente fez muito trabalho. Hellmans, vamos lembrar alguns aí, bem. Hot Wheels, Oreo. A gente fechou um trabalho muito, quase por um ano inteiro com a Oreo. Mas postando no canal deles, né? A gente replicava só o nosso Instagram. Então, Oreo, o que mais, Bem? Vox, Polishop. Unvox, Polishop, Pagbank, Canção Alimentos. Vamos lá, galerinha. Cuamo, foi o seu? Descalo Cereal. Acho que foi Cuamo também. Foi Cuamo. Então, nossa, muita marca grande, muita marca bacana que tá reconhecendo o nosso trabalho. Então, quer falar mais alguma coisa, minha querida? Criançada, como é que tá? O coração tá apertado, não tô dando conta. É. Tá difícil ainda, né? A Lorena era muito apegada com a mãe dela. E é só questão de tempo pra poder aliviar um pouquinho. A gente nunca vai esquecer da Fátima, né? Você chega na chácara da Fátima, a presença dela tá ali. Até na pedra que tá na chácara, a Fátima tá ali. Então, isso é bem forte pra gente, sabe? E eu lembro, eu vou contar só um pedacinho do que aconteceu. A Fátima parou de comer. Isso vai ficar pro resto da vida, né? E ela tava no hospital, ela ficou uma semana no hospital e conseguiram, duas semanas no hospital internado, não poderia sair. E conseguiram mandar ela pra casa. Eu acho que já prevendo, né? Os médicos não falavam pra gente exatamente, mas acho que eles já viam que ela não teria muito tempo, né? Muito tempo. Então, mandou pra casa e a primeira coisa que ela chegou, ela quis comer o frango com molho, né? Aquele frango cozido com molho refogado e uma sopinha que eu faço, que eu faço pras crianças, que eu bato legume, que eu cozinho com carne, arroz, depois eu bato tudo. Vira aquela papa assim, bem gostosa. E disse que ela mandou bala, né? Comeu muito. Muito, mas comeu, 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 comeu. Não comia, não comia. Fecha a porta pro pai, fecha a porta. Então fica muito claro. Não queria comer no hospital, tava fraca, chegou aqui e mandou bala, mas comeu, comeu, comeu. Mas aí ficou? Aí ficou só um dia, dois dias, passou mal, teve que voltar pro hospital de novo, daí depois foi só se agravando o caso dela, né? Foi um câncer muito agressivo, um câncer raro. É. Né? Levou ela em um mês. Levou ela em um mês. Pra quem tava andando, correndo, conversando de boa, tirou a vida da Fátima em um mês. E é bom pra mulherada também, né amor? Ficar atenta com os exames periódicos. Era um câncer na tireoide, né? Carcinoma na plásico, então... Carcinoma na plásico. É. Um câncer raro, incomum, dentro dos cânceres de tireoide, mas pegou ela. Por um motivo que a gente não sabe qual, mas a gente tudo dá graças a Deus, então a gente agradece a Deus. Fica aqui do lado da mãe. Pelo tempo que teve ela, né? Isso. Vai do lado da mãe ali, Fih. Porque ela... Custava muito das crianças, era muito apegado com esses dois aqui. Toda sexta-feira ia dormir na casa da avó, né? É. Mas agora onde que a avó tá? No céu. Tá no céu, né? Tá olhando pela gente lá. E ela é a Manu. Ela é a Manuela. Então é isso, galera. Uma retrospectiva 2023 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. 2024, vamos voltar a todo vapor. Da mãe conversando, da mãe dando pitaco, dando umas mijadas no pai também. Né, Fih? Mas é isso aí. Deixe seu comentário pra ajudar nesse vídeo também. Deixe seu comentário o que você achou. Alice. Deixa um abraço pra Lorena aí. Segura lá, Lili. Pega a Lili lá, senão ela vai mexer no tripé lá, Fih. Corre, corre. Pega a Lili. Isso. E é isso. Fechou bem mais alguma coisinha? Só pra dizer que... Nossa, o Natal vai ter sabor de saudade. Mas ele não vai ser triste, né? Não. Deixa ela aqui no chãozinho. Pode deixar. Vem cá, papai. Vamos de novo. Pode ir, vai lá. Poco lá, vem. Vem cá, Fih. Bonitinho pra mãe conversar agora. Só pra dizer que o nosso Natal vai ter... Tá faltando um aqui, viu? Tá dormindo, Leonardo. Tá dormindo, Leonardo. Mas a gente não consegue gravar. É. Nosso Natal vai ter sabor de saudade, mas ele não vai ser triste, porque é a nossa esperança, tá? No Menino Jesus que nasce. E que a mãe vai ter sabor de comida. Vai ter sabor de comida. O pai vai cozinhar mostrando, Fih? Com certeza. Então tá. Você gosta da comida do pai? Gosto. Ah, então tá bom. É melhor, né? É melhor? Olha que beleza. Leia, o Felipe. Vem cá, Fih, calma. O Felipe... Isso aqui é o pernilongo da família. É. Ele fica pulando. Esquieta, deixa a mãe terminar lá. Essa é a turma não presta atenção na mãe. Porque é só presta atenção em você. Chama e fala. Ah, e graças a Deus tem as crianças para aliviar a dor. Isso. E ocupar a cabeça da gente. E nós vamos seguir. A gente vai honrar o nome da avó. Isso, com certeza. Dona Fátima. E vamos cuidar do avô. E vamos seguir. Vamos seguir. Isso aí. E que venha 2024, né? Com toda a força. Como é que é a toda vapor? A todo vapor. A todo vapor. A vapor não existe. A todo vapor. Né, guria? E essa ali está aí, ó. Crescendo. Tá? Olhando pro Felipe. Fechou? Fechou. Faltou só o Léo. Faltou só o Léo. Ia pegar ele? Ah, fechar o ano sem ele? Deixa eu pegar ele lá. Seguindo aqui, a Lili. Vem cá. Faltou o Léo. Vem cá, Felipe. Faltou o Léo. 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 Senta aqui. Faltou o Léo. É. Não, vem aqui. O quarto vai sentar aqui. Vem aqui. Para de fazer graça. Não, mas eu vou ter que fazer graça. Faltou o Léo. Faltou o Léo. Faltou o Léo. Ela é docinha. Então não está de vez mais de rosa com ela, sabe? Você vai dar um show para a galera? Certo, Felipe. Bebe. A cara é de sono. Vem cá. Agora a família está reunida. Senta aqui. Olha lá. Senta aqui. Agora sim? Agora sim. Família linda? Então vai, vamos dar um sorriso lá para o Tio Bim pegar uma foto depois. A Larice. Dá um sorriso Léo. Sorriso Léo. Aí, fechou o pacote? Fechou. Valeu, galera. Agora até 2024. Igual a Guto. E aí Um, que? E aí E aí E aí